Inéia quer fechamento dos lixões no Estado até 2020. Servidores da saúde denunciam fraude em sistema de ponto biométrico. E plenário aprova manutenção da lei de cotas nas universidades do Estado por mais 10 anos. O Jornal da Lerge está começando agora. Boa noite. Após oito anos da política nacional de resíduos sólidos, o Estado do Rio ainda tem dez lixões ativos. A intenção do Inéia é que até 2020 todos eles sejam extintos. A Comissão de Meio Ambiente da Lerge vem realizando vistorias desde maio em lixões e aterros sanitários do Estado. Durante essas diligências, foram constatadas falhas nos aterros sob gestão dos municípios do Estado do Rio, principalmente em relação ao tratamento do chorume, líquido poluente resultado da decomposição de resíduos orgânicos. Marcos Lima, presidente do Inéia, afirmou que o órgão fiscaliza os depósitos sempre que recebe uma denúncia, mas que muitas vezes os locais não são fechados porque os municípios não têm verbas para dar uma nova destinação aos resíduos. O Inéia tem atuado sempre mediante as denúncias, tem aqueles lixões que a gente sabe que existem, mas tem feito esforços para que eles possam ser remediados, mas esbarra naquela questão dos municípios que não têm alternativa, ou dizem que não têm, alguns que estão operando por força de eliminar judicial, então a atuação do Inéia acaba sendo limitada por uma situação da vida real. Tem lixão que a gente já interditou, mas que a Justiça mandou abrir, e tem outros que a gente interdita, mas o município recorre e demonstra que não tem outra alternativa, ele precisa de tempo para licitar, enfim. No estado do Rio hoje, existem 18 aterros sanitários ativos, e apenas 11 municípios ainda utilizam lixões. Dentre eles, Araruama, São Gonçalo e Belforrocho. De acordo com o Inéia, esses dados mostram que em 2018, enfim, uma maioria absoluta dos municípios do estado está jogando seu lixo em aterros, mesmo que com um atraso de pelo menos oito anos. Segundo a Conlurbe, apesar dos problemas, a situação de coleta e descarte dos resíduos da capital fluminense é um exemplo para o país. A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública, ela tem um índice que avalia, que eles chamam de Índice de Sustentabilidade e Limpeza Urbana, que ela mede se você tem coleta seletiva, se a disposição final é feita de forma correta, se a coleta é universalizada, e dentro das capitais do Brasil, o Rio é o que tem o melhor índice. Nós tínhamos quatro aterros que não eram licenciados, eram aterros controlados, nós encerramos e recuperamos ambientalmente todas essas áreas, abrimos um aterro sanitário, que nós não chamamos nem mais de aterro sanitário, nós chamamos de Centro de Tratamento de Resíduos, que tem todas as melhores tecnologias disponíveis no mercado, opera em total segurança ambiental, e é um exemplo de sítio para a disposição final de resíduos. Para prolongar a vida útil do aterro sanitário e evitar a abertura de novos lixões, é importante fazer que só vá até os centros de tratamento o lixo que realmente precisa ir para lá. A coleta seletiva é uma forma eficiente de fazer esse controle. É muito difícil você encontrar uma área numa metrópole como o Rio de Janeiro para você fazer aterro sanitário, então tudo que você puder evitar de expor no aterro vai ser importante, porque a vida útil daquela unidade vai ser aumentada e vai ser mais importante para a cidade. Marco França afirmou na audiência que muitas vezes os caminhões de coleta seletiva da Conlurbe voltam vazios por falta de adesão da população. Para a professora de ciência ambiental da UF, Bárbara Frans, a falta de engajamento ocorre pela ausência de políticas públicas educativas que informem aos cidadãos sobre a importância de separar o lixo e como direcioná-lo. Em Niterói a gente identificou essa questão, que não só a população também como o comércio, ele também não sabe sobre coleta seletiva, sobre a importância da coleta seletiva, e ele também não sabe nem o que é coleta seletiva, então se ele não sabe nem o que é coleta seletiva, como é que ele vai separar no horário certo, no dia certo. Se você tiver uma política de conscientização e de conhecimento desse resíduo, então já vai ser bom tanto para a questão do catador e para a questão do aterro. Durante a reunião desta terça-feira, também foi discutida a viabilidade econômica da coleta seletiva e dos aterros sanitários. Paulo Pimenta, do Conselho de Meio Ambiente da Firjan, acredita que é possível pensar em estratégias para agregar valor econômico aos resíduos. A latinha da cerveja, do refrigerante, ela tem valor econômico, tanto que você não vê, depois de um evento todo mundo corre, todo catador está lá para poder coletar a latinha e revender. E o lixo também é da mesma forma, você tem o resíduo da construção civil, que tem um valor muito grande, que pode ser transformado em base, subbase para a pavimentação de vias. Eu acho que a gente precisa de uma segurança econômica para poder viabilizar os projetos que existem. Servidores do Ministério da Saúde lotaram o auditório senador Nelson Carneiro na Alerje e espalharam cartazes no espaço para denunciar uma possível fraude no ponto biométrico instalado nos hospitais federais do Rio de Janeiro. Servidores do Ministério da Saúde lotaram o auditório senador Nelson Carneiro na Alerje e espalharam cartazes no espaço para denunciar uma possível fraude no ponto biométrico instalado nos hospitais federais do Rio de Janeiro. Durante a audiência pública da Comissão do Trabalho, a diretora do Sindicato dos Servidores da Saúde Federal, Cristiane Gerardo, revelou que o funcionamento do serviço custou 23 milhões, mas na verdade se trata de um ponto de acesso e não de um ponto biométrico. Segundo ela, as máquinas utilizadas não seguem a portaria 1510 do Ministério do Trabalho, que estabelece o respeito às 30 horas de jornada semanal, bobina de papel para comprovação da batida, registros do ponto e dados invioláveis. O objeto de licitação ao qual o Ministério da Saúde fez a adesão para adquirir o ponto biométrico foi para um tipo de aparelho, um aparelho que respeitasse a portaria 1510 do Ministério do Trabalho e Emprego, que dentre outras coisas garante todas as medidas protetivas aos trabalhadores para que ele não tenha o seu cumprimento da jornada de trabalho violada pelo aparelho e para que ele consiga reservar o seu comprovante. Quando o Ministério da Saúde recebe os aparelhos, eles recebem um aparelho que não respeita a portaria, que não foi o objeto contratado no processo de licitação. Então o que ocorreu no processo de aquisição do ponto biométrico foi uma grande fraude. A falta de controle do ponto tem provocado problemas para os servidores. O diretor administrativo do Hospital Federal Cardoso Fontes, Luiz Carlos Alves, lembra que há profissionais adoecendo e o processo gera um caos na saúde do Estado. No Ministério da Saúde temos servidores que estão há muito tempo no Ministério, idade muito avançada e todo esse processo de inovação tecnológica, junto com a implantação de um ponto biométrico, toda essa discussão em torno da remuneração, de salário, muitos desses servidores mantêm sozinhos suas próprias famílias. Então esse processo de comunicação, a gestão está tendo o cuidado de melhorar o acesso a essa informação, esses servidores, para evitar justamente eventuais casos de doença, problema de saúde ou coisa do tipo. A servidora administrativa do Hospital Federal de Bom Sucesso, Tatiana Martins, classifica o sistema licitado no pregão de 2012 como opressor e chama a realidade dos trabalhadores de caótica. Para ela, a máquina não retrata o tempo de permanência dos funcionários nos hospitais, além de ser usada como um instrumento de assédio moral. A gente coloca o dedo e normalmente o equipamento não registra a nossa biometria. Quando registra a biometria, o Ciref nem sempre relaciona o tempo que a gente ficou lá ou diz que a gente está cadastrado em outro hospital, enfim, é uma série de inconsistências que estão relatadas nos inúmeros documentos que já foram apresentados ao TCU, Ministério Público Federal, ao Ministério da Saúde e a alguns parlamentares. É um instrumento de assédio moral por parte do Ministério para com os servidores dos hospitais e também entre os trabalhadores, porque o Ministério assedia os RHs forçando que os RHs assediem os trabalhadores. Durante o encontro, a comissão garantiu que vai requerer uma CPI da LERJ para apurar as denúncias de que os equipamentos não cumprem o requisito mínimo de segurança do trabalhador. Os sindicatos que representam as categorias já registraram a situação no Ministério Público Federal, solicitaram a suspensão imediata do ponto, a apreensão e guarda dos equipamentos, além da apuração dos danos causados ao erário público. A diretora da Confederação dos Servidores Públicos Federais, Edna Teodoro, garante que a entidade não é contra o controle do ponto, mas critica problemas como a recente pane nas máquinas que fez as chefias justificarem as jornadas à mão. O mais engraçado é que eu fechei, o meu ponto fechou dia 28, porque a minha escala foi o limite do dia 28. E quando chegou no dia 29, a pane se estabeleceu e eu tive que fazer tudo de novo no final de semana. A lei de cotas nas universidades estaduais vai ser mantida por mais 10 anos. A mensagem do governo foi aprovada pelo plenário. Veja como foram as votações com a repórter Priscila Leão. Os deputados aprovaram o substitutivo com as alterações incluídas, garantindo que 20% das vagas devem ser reservadas para estudantes negros, indígenas e quilombolas. 20% para alunos de escolas públicas. 5% para pessoas com deficiência. E 5% para filhos de policiais civis ou militares, bombeiros, inspetores de segurança e administração penitenciária, mortos ou incapacitados durante o serviço. As instituições também terão autonomia no processo para declaração socioeconômica, que é o documento que informa se o aluno está adequado às exigências do sistema de cotas. Foi mantida a bolsa permanência no valor de meio salário mínimo nacional para cotistas e serão considerados estudantes carentes, aqueles com renda familiar per capita, de no máximo um salário mínimo e meio. Uma emenda foi destacada e aprovada pelos parlamentares. Ela garante que alunos cotistas também possam participar do processo de iniciação científica e pesquisas pagas por órgãos como FAPERG, CAPES e CNPq. Aprovado o projeto do deputado Wagner Montes, que cria o Programa Educacional de Prevenção ao Uso Abusivo de Álcool e Outras Drogas para ser desenvolvido nas escolas públicas estaduais. O programa será organizado e gerenciado pelas Secretarias de Educação, Saúde e Segurança Pública e deverá informar aos alunos do ensino fundamental e médio sobre os riscos e efeitos destas substâncias na saúde física e mental de um usuário. O projeto segue para análise do governador. Estações de metrô e trens podem passar a exibir mapas nas áreas de embarque e desembarque para orientar pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida quais desses lugares possuem acessibilidade. A proposta da ex-deputada Tânia Rodrigues, do deputado Tio Carlos e do deputado Valdeque Carneiro foi aprovada em segunda discussão e segue agora para análise do governador. Foi votado o projeto que autoriza o governo a incorporar ao patrimônio do Rio Previdência os repasses de ICMS oriundos da Lei Candir, valores que a União deve ao Estado do Rio. A proposta também inclui as compensações financeiras de créditos passados referentes aos anos de 1996 a 2018 em função da perda de receita por conta da desoneração de ICMS sobre exportações de bens e da concessão de crédito desse período. As duas alterações não contabilizam os valores que devem ser repassados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, o Fundeb. A proposta dos deputados Luiz Paulo, André Siciliano e Valdeque Carneiro foi aprovada e vai para a sanção ao veto do governador. Agências bancárias do Estado poderão ser punidas com multas previstas no Código de Defesa do Consumidor caso não cumpram a lei que estabelece tempo máximo de espera para atendimento, que é de no máximo 20 minutos durante dias normais e até 30 minutos em véspera e depois de feriados. A proposta da deputada Cidinha Campos foi aprovada em primeira discussão. Os parlamentares discutiram o projeto que autoriza o governo a estabelecer convênios com empresas públicas ou privadas para garantir a manutenção das viaturas das polícias civil e militar. De acordo com a proposta, esses convênios deverão ser baseados na lei federal conhecida como lei das licitações. O projeto do deputado André Siciliano foi aprovado em primeira discussão. O Estado poderá ter uma política de proteção aos direitos da pessoa com síndrome do X frágil, uma condição genética que causa dificuldades intelectuais e problemas de aprendizado e comportamento. O objetivo é estimular a participação das pessoas com essa síndrome no mercado de trabalho, oferecer atendimento especializado nos serviços de saúde, além de garantir apoio escolar para os mais jovens. O projeto do deputado Zito foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário para mais uma votação. O Jornal da Alerje fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti